Fala, galera! Aqui sou eu, né? Professor Alex Sander. Hoje eu trago você na correção do Patch 4 2021 Geografia, semana 1 do quinto ano, hein? Bora, que aqui é o flash das correções, né? Professor, o flash, né? Sempre trazendo as correções de patch mais rápido que eu sei pra vocês, né? Mas antes de começar a correção, se inscreve aí no canal, né? Rumo a 400k, né? Bora, chega lá. Eu acredito, só te inscrever sem parar com o botão no whiteboarder. Se inscreve no meu canal de jogos também, Alex Sander, né? Te espero lá. Bora também, né? Deixar aquele super like maroto aí no vídeo. Compartilhar o vídeo com todo mundo do quinto ano. E ativar o sininho, né? Só que, né? Você tem correções de patch durante o ano inteiro. Todas as matérias-semanas, sem atraso. O patch 5 vale nota, né? Como vale. Bora, Grandique 10zão? Só aqui no canal Biomédico, eu não quero que a gente esmaga os packs. A gente esmaga. Bora amassar mais um patch sem geografia, quinto ano. Vem comigo. Tema é a unidade temática, natureza, ambientes e qualidade de vida. Tema poluição da água, hein? Dá uma lida do seu patch, hein? Já leu? Então, sabe, tá respondendo qualquer questão. Vem, vem. No texto, A Descoberta de Maria Cristina, É possível perceber que o esgoto que sai da casa dela é tratado. Como funciona a coleta do esgoto onde você mora? Explique com suas palavras, né? Resposta pessoal, né? Sugestão aí de resposta, né? Onde eu moro, o esgoto é coletado pelos ralos da casa e vai para a estação de tratamento. Dois, olha a imagem aí, né? Ah, o que significa a frase Não vejo luz no fim do todo? Significa que existe tanto lixo no canto de esgoto que eles não conseguem enxergar o final e também a vida dos peixes. E animais marinhos é comprometida com a tamanha poluição. B. Em Minas Gerais não tem mar, mas há muitos rios e estes podem ser contaminados. Existe três atitudes humanas para evitar a contaminação dos nossos rios, né? Separar óleo de cozinha para coleta Amarrar bem os sacos de lixo E depositar em locais adequados Não jogar lixo nos rios, né, gente? Então é isso, né, gente? Má sinal de correção, né? Tipo, é de 4, 2021 Geografia, quinto ano, semana 1 Bora crescer também matemática, português, ciências Tudo aí no playlist Eu vou lá ser feliz e faço a correção Garanta aquele dezão maroto, né? Professor, aqui sempre salvando a pele de vocês, né? Bora salvar a pele do professor? Se inscreve no meu canal Jogos Alexiô E aqui no canal Biomedicando A pessoa está pedindo duas inscrições, né? Dois reais, hein? Bora lá, né? E também usa meu código no Kawaii Ganha dinheirinho e você também ganha E você vai dar um super salve aí, né? Num vídeo que você está preparando Bora esmagar os pets, né? Bons estudos